Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal K-Tec E pra começar a semana super bem, em grandíssimo estilo Vamos aí de unboxing, primeiras impressões do Huawei Mate 40 Pro O top dos tops, o suprassumo dos smartphones A melhor câmera do mundo, segundo aí o The ExoMark Hoje temos em mãos, pra mim, o melhor smartphone do mundo O futuro da Huawei tá meio que incerto ainda Mas se os serviços do Google voltarem a fazer parte aí da Huawei Sem dúvida alguma, ela se tornará a maior fabricante de smartphones do mundo E o Huawei Mate 40 Pro tá simplesmente incrível Ele vem equipado aí com o mais novo processador da empresa O Kirin 9000, de 5 nanômetros Temos aí 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno Tela OLED de 6.76 polegadas com 90 Hz de refresh rate Bateria de 4.400 mAh com carregamento ultra rápido de 66 watts E wireless charger de 50 watts Tripla câmera traseira, sendo a principal aí de 50 megapixels Outra grande angular de 20 megapixels E por fim, mais uma periscópica de 12 megapixels E na sua câmera frontal temos aí duas lentes Uma aí principal de 13 megapixels E mais uma TOF 3D Para o efeito retrato E para mapeamento biométrico facial Esse conjunto de câmera, ele oferece aí um foco a laser extremamente rápido Uma estabilização de imagem surreal Zoom ótico de 5x Híbrido de 10x E até 50x de zoom digital Além disso, esse smartphone conta com certificação IP68 Wi-Fi 6 5G E expansão de memória Galera, eu sinceramente não vejo o que mais é preciso ter no smartphone Para ele ser basicamente perfeito Porque o aparelho tem absolutamente tudo A Huawei reuniu o que tinha de melhor aqui no Huawei Mate 40 Pro E nos entregou Está vendendo este produto E agora, no unboxing Vamos começar a ver Tudo o que ele é capaz de nos oferecer Ficou interessado no smartphone? O link para a compra está na descrição do vídeo Já sabe Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair Siga o Instagram do canal Porque sempre tem muita novidade para vocês E bora conferir O unboxing Primeiras impressões Do Huawei Mate 40 Pro Bom galera, então vamos lá para o unboxing Primeiras impressões Do Huawei Mate 40 Pro Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal Também deixar aquele like Ajuda demais E claro Ativa o sininho Para você receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair aqui No canal K-Tec Galera, muita gente anda me perguntando aí Qual smartwatch eu estou utilizando aí nos vídeos, né? Como smartwatch de uso pessoal E é claro que eu estou utilizando aí o Watch GT2 Pro da Huawei Aparelho simplesmente sensacional Eu não trouxe o vídeo dele Porque eu já trouxe aí O unboxing, análise do Honor GS Pro Que é as mesmas configurações As mesmas funções Só que esse aqui, é claro É num design mais estiloso, né? Mais reenquintado Olha que espetáculo que é esse smartwatch, galera Estamos falando aí de uma pulseira em couro italiano Original Aqui, ó Os detalhes Escrito Huawei E aqui na parte de baixo Temos cerâmica Olha que top Aqui na caixa Temos titânio E aqui no mostrador Na tela Temos safira Ou seja É um smartwatch Extremamente luxuoso E é muito top Eu não tenho do que reclamar, galera Utilizo ele como meu smartwatch de uso pessoal Dura aí Mais ou menos uns 10 dias de autonomia E isso realmente é excelente Eu consigo fazer ligações Eu tenho GPS Medidor de sono Batimento cardíaco Oxigenação no sangue Realmente muitas funções Mas se você quiser saber Um pouco mais sobre ele Assiste aí O unboxing, review Do Honor GS Pro Que é a mesma coisa Só que aqui Você tem Um aparelho mais premium, né? Eu vou deixar aqui no card É só clicar e conferir Agora sim Vamos lá para o unboxing Dessa belezura Uma caixa aí Digna de top de linha, né? Aqui é escrita Huawei Mate 40 Pro Aqui, ó Isso aqui é um vislumbre Do formato Do conjunto de câmeras Dessa belezura Aqui temos a logo da Huawei Aqui falando sobre A loja de app da Huawei Por conta aí dos problemas Com o serviço do Google Aqui é escrita Huawei Mate 40 Pro Vamos abrindo aqui a caixa Já temos o monstrão Logo de cara Deixa eu tirar ele aqui de dentro E ver o que mais Vem aqui dentro Vamos lá Aqui temos a chavezinha Para a remoção da gaveta Colocar o seu chip de operadora E cartão de memória Que mais? Aqui dentro temos uma capa Isso é muito bom Você já protege o seu smartphone Contra eventuais riscos e quedas Que mais? Olha só que maravilha Apple, dá uma olhadinha aqui Olha o que a Huawei manda na caixa Temos fone de ouvido Fone de ouvido Muito interessante Claro, não é o mais top deles Mas pelo menos já vem o fone de ouvido No padrão aí tipo C Excelente Temos aqui o seu cabo Que é um cabo tipo C Né? Para USB Para você conectar no seu carregador E temos sim Carregador na caixa Eu acho que a Huawei Nunca vai entrar nessa onda De não mandar um carregador na caixa Até porque Olha o que ela manda aqui Temos um carregador de 66 watts É realmente extremamente rápido O carregamento desse smartphone Já no nosso padrão de tomada Simplesmente sensacional Aprende Apple Aprende É assim que se manda Um kit de um smartphone top de linha Fone, carregador e capa Tá beleza? É isso Vamos pegar aqui o smartphone em si Tirar ele aqui deste Deste compartimento, né? Aqui na parte da frente Tudo muito igual Mas já gostei da pegada Que pegada excelente Já dá para ver aqui O conjunto de câmeras do smartphone São duas câmeras, né? Mas vamos para a traseira Porque é na traseira Que nos interessa É na traseira que a magia acontece E olha essa tela Vindo até aqui a lateral Que top, galera Olha isso Já nem dá para ver a cor, né? Olha que doideira Não dá para ver a cor Só dá para ver tela por enquanto Temos aqui uma linha de metal Temos metal no frame do smartphone E na traseira Vamos ver agora Galera, eu nem acabei de virar Eu já estou doido Olha isso Olha essas cores Nossa, é top demais Que lindo, galera Que efeito magnífico Que tem nessa cor Essa traseira aqui Uma traseira fosca E nem dá para falar Que cor é essa Não sei É uma cor mística Não sei o que Eu acho Porque olha Está linda demais Aqui, ó Eu não estou olhando aqui Para a tela agora O que vocês estão vendo Vocês estão vendo aí Um roxo com azulado aqui, né? Mas eu olhando aqui, ó Já é outra direção de luz Eu estou vendo amarelo aqui Rosa e um azul bem clarinho Galera, depende de como bate a luz E está simplesmente sensacional Olha o amarelo ali Olha o amarelo ali Está lindo demais Muito gostoso de se tocar Fosco Que acabamento top E com certeza merece Tapa na traseira Que está linda demais Aqui temos, ó O nome Huawei Aqui o seu conjunto Com três câmeras traseiras E o seu foco a laser Seu flash E aqui a escrita Das câmeras Laika, né? Que é um sensor Simplesmente incrível Temos um microfone Aqui para captação de áudio Durante as gravações de vídeo Na lateral direita Temos aqui o seu botão power E aqui os seus botões de volume Na parte superior Temos Isso aqui é um alto-falante Acredito eu que seja O alto-falante O speak para ligações Temos também aqui O infravermelho E o microfone Para redução de ruídos É claro Que ao redor De toda essa lateral Por ser de metal Temos linha de antena Para melhor captação Na lateral esquerda Não temos absolutamente nada Já na parte de baixo Temos aqui a gavetinha Para colocar o seu chip de operadora Conector tipo C E alto-falante principal Do smartphone Galera Simplesmente Espetacular o design E olha como a tela Realmente Vem quase na traseira O botão fica quase na traseira Do smartphone O botão power E os botões de volume Tá incrível Vamos ligar Porque eu tô curioso Para ver a tela Desse menino Pronto Já está a ligar Aqui em cima Temos o seu speak Para ligações Ainda temos um rasgo Aqui Eu acredito Que isso aqui Seja mesmo Um speak secundário Para que tenhamos Um som estéreo Simplesmente incrível Gostei Temos aqui O seu conjunto De câmeras É uma pílula Já dá para ver Com duas câmeras Frontais E na parte de baixo Não temos absolutamente nada Os botões São virtuais Ou você pode utilizar A navegação Por gestos Olha só Já temos um vislumbre Da tela Eu vou fazer Todas as configurações Já já eu volto com vocês Pronto galera Mostro configurado E olha O espetáculo Que tá Essa tela Simplesmente incrível E eu já estou Apaixonado nela Para mim Uma das melhores Que eu já tive aqui Eu sei que eu falo isso Muitas vezes Mas sim galera É uma das melhores telas E tá simplesmente Sensacional Que aproveitamento Incrível E olha aqui Nas laterais Parece que nem temos Borda E realmente não temos Ela se dobra Ela vira É uma tela aí Praticamente uma tela Waterfall E olha só Olha como é Estilosa a tela Olha o ícone Caindo ali na lateral É incrível Muito top mesmo E até aqui em cima Embaixo Temos bordas Bem fininhas É claro Que ainda temos aqui Essa pílula gigantesca Que a Huawei Ainda mantém Nos seus smartphones Mas galera Tá super aceitável Até porque Temos uma tela Simplesmente incrível Qualidade espetacular Cores lindas Cantos bem arredondados Sem contar também Que ela é Uma tela edge Uma tela curva E temos um tamanho Excelente Gostei Demais Da tela Desse menino Galera Vamos dar uma olhada Aqui nas configurações Como vocês podem ver Tá tudo em português Sem problema algum É a versão global Do smartphone Sobre o aparelho Temos aí o Android 10 Amwire 11.0 Voltando aqui Com relação ao armazenamento Dos 256 GB Temos aí cerca de 220 GB Disponível Para a utilização Eu já fiz aqui As configurações Do leitor de pressão digital E face lock Então vamos testar isso Agora Primeiramente Leitor de pressão digital É na tela Muito estiloso Colocou o dedo Ele faz o desbloqueio É muito rápido Galera E eu acho que Esse desbloqueio Que ele fez agora Esse primeiro Foi pela minha face Tá Para vocês terem uma ideia Como está esse desbloqueio facial Mas agora sim Eu estou fazendo Pela biometria E vocês estão vendo Sem dúvida alguma Um dos mais rápidos Se não for o mais rápido Que já passou aqui Pelo canal Galera Houve uma evolução brutal Em relação à versão anterior Da Huawei Está incrível Essa biometria Na tela O que é isso gente Está muito rápido Muito rápido mesmo Muito preciso E muito estável Com relação ao face lock Olha isso Ah isso é surreal Surreal Não tem Android Que consiga fazer melhor Do que isso aqui Esquece Isso aqui se equipara Ao face ID da Apple Está incrível E sim É extremamente seguro Até porque Temos aqui Uma lente Toff 3D Dedicada para isso Para o mapeamento 3D da sua face Ou seja Você vai ter Total segurança Tanto aqui No leitor de pressão digital Quanto nesse face lock Top demais Mas vamos aí Para o que a galera Quer saber Que são as câmeras Galera Esse menino Tem a melhor Câmera do mundo Segundo aí O The Exo Mark Então Vamos testar Essas meninas Agora Bom Primeiramente Menu de câmera Temos aqui o modo fotografia Modo retrato Modo retrato O que é isso? Modo embelezamento? Vamos desativar Não quero Modo noite Abertura Temos também aqui O modo vídeo Modo pro Com várias funções E também Modo mais Onde temos câmera lenta Panorama Monocromático Realidade aumentada Pintura de luz HDR Marca d'água Enfim Várias opções aqui Para você Utilizar a sua câmera Mas vamos voltar aqui Para fotografia E aqui no menu lateral Temos um X Temos grande angular 5X Que é um 5X ótico 10X Híbrido E isso aqui Vai até 50X de zoom Mas não se preocupem Que já já A gente vai lá pra fora Para que vocês possam ver Toda a capacidade de zoom Dessa belezura Tá beleza? Mas Vamos voltar aqui Para um X Vou habilitar aqui A inteligência artificial E vamos tirar Aquelas fotos Aquelas fotos de mesa Que a gente tira aqui Nos unboxings Tá beleza? Vamos lá Primeira foto Ok Vamos agora Para grande angular Maravilha Passando agora Vamos tirar uma 5X aqui Por que não? Por que não? Pronto Já tirei uma 5X aqui Eu quero tirar Uma foto macro Ele não tem Uma lente macro Mas Será que ele faz Um ajuste legal? Vamos ver Agora ele focou A essa distância Não tem aí Uma foto macro Tão próxima A distância focal Tão próxima Mas a qualidade Pelo que eu pude ver ali Tá realmente incrível E agora vamos Para a câmera frontal Deixa eu ver Se tá com nível De embelezamento Deixa eu desativar Pera aí Ativado Tá ativado? Não Eu quero desativar Eu quero desativar Não Eu quero Belezamento ativado Desativado Pronto Maravilha Todas as fotos aí Foram tiradas Mas Como eu falei Vamos lá para fora Para que a gente possa ver Essa gracinha Dando aí 50X De zoom Depois a gente analisa Todas as fotos Tá beleza? Bora lá Pronto galera Já estamos aqui fora Gravando a tela Do smartphone A captação de áudio Está sendo feita também Pelo Mate 40 Pro Então vamos tirar Essas fotos agora E claro Vê aí o zoom De 50X Vou passar aqui Para a grande angular Está em 1X Passando aqui Agora para a grande angular Vamos tirar aqui a foto Agora vamos Aqui para 1X 5X Olha a caceta Olha a qualidade disso Vamos agora para 10X Que é um zoom híbrido E agora vamos 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 Até os 50X De zoom Eu não estou utilizando Tripé Eu estou aqui no braço Treme-se bastante É difícil Mas Vamos lá Maravilha Tirei todas as fotos Vou voltar aqui Para 1X novamente Vamos lá para a mesa Para que a gente possa Analisar Mas só aqui Na tela Eu achei realmente Sensacional Vocês viram aí Que top Que está a qualidade Dessa câmera Com zoom Galera Eu estou realmente Surpreso Mas vamos analisar Essas fotos Que a gente acabou De tirar agora Vale lembrar Que eu vou tirar Mais fotos Vou gravar vídeo Com a traseira Com a frontal E vou deixar Tudo aí Na descrição Do vídeo No Google Drive Assim vocês podem Fazer o download Do arquivo oficial E analisar Da melhor forma Possível Essa foi a primeira foto Com a câmera Wide A câmera principal Galera Já digo De antemão Que está ruim Demais O equilíbrio De branco Está bem 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 Errado Puxou muito Para o amarelado E já é um mal Dos aparelhos Da Huawei Puxa mesmo Para o amarelado Aqui O equilíbrio Das fotografias Mas a qualidade A questão De detalhamento Cor E tudo mais Está realmente Incrível A qualidade Dessa foto Olha isso Galera Está linda 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 Mas Não está perfeita Tem que ser bem sincero Que o equilíbrio De branco Para mim Está extremamente Errado Tá beleza Passando aqui Temos a grande angular O campo de visão Aumenta Consideravelmente Realmente Muito bom Essa câmera Grande angular Mas o mesmo Problema Acontece aqui Temos aí Um equilíbrio De branco Muito errado Está completamente Amarelada A foto No geral Não ficou nada Legal E vocês estão Podendo ver Com a imagem Maior E vocês podem Ver que realmente Não ficou legal O equilíbrio De branco Mas Mais uma vez Eu falo A foto Em si Está linda E sem dúvida Alguma É uma Das melhores Grande angular Que eu já Testei aqui Se não for A melhor A qualidade Está incrível Mesmo puxando Bastante Mantemos aí A qualidade E o nível De detalhamento Na grande angular Muito bom Isso daí Tá Passando agora Temos aí A 5X Mesmo problema Do equilíbrio De branco Não está legal Mas a qualidade É surreal Até porque Temos 5X De zoom ótico Sem perda De qualidade Alguma Passando aqui Temos aí A macro Que não tem Uma distância focal Tão próxima Assim Mas ainda assim A qualidade Da foto Está excelente Aqui O equilíbrio De branco Ficou legal Estava próximo Ele não se atrapalhou Tanto E a qualidade Eu posso puxar Bastante E ainda assim Temos uma resolução Dá para ver O nível de detalhamento Perfeitamente Até os poros Do plástico Aqui Está realmente Muito boa E agora Temos aí A câmera frontal Que galera Da câmera frontal Não tem Do que reclamar O equilíbrio Está perfeito As cores Estão lindas E o nível De detalhamento Dessa foto Olha Eu acho Que é a melhor Frontal Que existe Eu acho Que de acordo Com o The ExoMark Também é A melhor câmera Frontal do mundo E olha Nesse ponto Aqui Eu concordo A câmera frontal Está simplesmente Incrível Olha isso Galera Top demais Se você é bonito Você vai ficar bonito Na foto Se você for feio Ele vai acabar Contigo Porque vai mostrar Todas as imperfeições Está top demais E vamos passar Aqui agora Para as fotos Que a gente tirou Lá Lá Agora Lá fora Olha a qualidade Disso Essa daqui Foi a grande Angular Se eu não me engano Foi a grande Angular Qualidade realmente Muito boa Mas até lá Na parte externa Eu acho que está Puxando um pouquinho Para amarelado Esquisito isso Tem que fazer Um ajuste Isso aí Em Huawei Mais uma vez A qualidade é incrível Muito boa mesmo 5x Olha só Galera Olha isso É ótico Ótico Aqui 10x Dá para se aproveitar Perfeitamente Essa fotografia Em 10x Você pode tirar Que você não vai se arrepender Depois de ter tirado a foto Em 10x É uma fotografia 100% utilizável Top Gostei demais E agora E agora por fim 50x de zoom E galera Se eu não me engano É o melhor 50x de zoom Que eu já vi Muito bom mesmo Nível de detalhamento Legal E olha Quase dá para se aproveitar Para passar assim Ah é uma foto boa Tá Tá boa Tá boa Gostei demais aí Da qualidade Das fotografias Do Huawei Mate 40 Pro O único pormenor É a questão Do equilíbrio De branco Eles precisam Ajustar nisso Mas é uma questão aí De pós-processamento Isso ajustado Vai ficar realmente Perfeito Antes de finalizar Vamos ouvir aqui Um pouquinho Da qualidade do áudio Desse menino Para acessar o YouTube Não tem como baixar O aplicativo do YouTube Infelizmente Mas acessa aqui Pelo Chrome Abre o YouTube Que você vai conseguir Utilizar sem problema algum Bora lá Galera Que top O áudio desse smartphone Galera Normalmente Quando temos aqui O speak principal Aqui Fica mais alto E esse aqui É só mesmo Um auxiliar Mas esse aqui É alto Para caceta Também Ou seja Temos um som Muito alto E com uma qualidade Muito boa Galera Eu estou falando Isso em tudo Nesse smartphone Mas eu acho Que é o melhor áudio É o melhor áudio Que eu já vi aqui Gente Tá muito top Mesmo O áudio estéreo Desse Mate 40 Pro Simplesmente Sensacional Gostei Demais Com relação A teste Antutu Para a galera Que gosta Ele marcou A pontuação De 538.778 Pontos Uma pontuação Realmente Brutal Desse Kirin 9000 De 5 nanômetros E é claro Vou abrir aqui Um joguinho Para que vocês Possam ver Toda a capacidade De processamento Pelo menos Aqui um pouquinho Já aqui No unboxing Do smartphone Eu baixei aqui Três jogos Mais dois deles Eu baixei Para mostrar Exatamente isso Para vocês Asphalt 9 Não é possível Executar Asphalt 9 Sem o serviço Do Google Uma pena PUBG Olha o que acontece Download Fail Ou seja Não tem como Fazer o download De PUBG Também para jogar aqui Ou seja Galera O serviço Do Google Realmente Implica Bastante Na usabilidade Do smartphone Imagina Ter um monstro Desse E não conseguir Jogar Dois jogos Super famosos Que é PUBG E Asphalt 9 Mas Fortnite Sim Ele roda E roda Perfeitamente Vamos lá Esperava ter um pouco Mais de resolução Habilitada Para ele Mas enfim Isso aí Pode ser Que Mais para frente Com o ajuste Do Kirin 9000 A Fortnite Libere Mais capacidade De gráfica Para Fortnite Aqui no Mate 40 Pro Vamos lá E olha Essa tela Para jogar Que espetáculo Galera E o jogo Se ajusta Com a pílulazinha Com o conjunto De câmera frontal Isso não vai ser Nenhum empecilho Para vocês Tá beleza Vamos aqui Fechar Vamos lá Mostrar aqui A resolução Que se encontra Settings Tá aqui Taxa de quadros Coloquei em 30 fps É o máximo Posso colocar aqui Resolução 3D Em 100% E aqui ó Qualidade Tá no baixa E só tem baixa Não tem como você colocar mais É isso que me deixou chateado Mas infelizmente É o único jogo Que a gente pode testar Aqui No unboxing Para vocês Então Vamos a isso Vamos iniciar aqui o jogo Tá aí se conectando A uma partida Vamos ver Espero que não demore Está demorando Fortnite não é um jogo Tão bom para fazer testes Mas enfim É o que temos É o que temos Cadê gente? Demorando demais Tá aqui procurando Uma partida Não vai achar não? Galera Eu vou pausar aqui Já já volto com vocês Uma hora depois Pronto Encontrou uma partida Já vamos aí Para o carregamento final Antes do jogo Bora lá Conectando Tudo de boa Eu queria muito Testar PUBG Queria muito testar Asphalt 9 Mas infelizmente Não dá É uma pena É uma pena Mas olha só Mesmo em qualidade Baixa Não sei porquê Porque esse processador Daria para rodar aqui Fortnite no talo A qualidade está realmente Top demais Como vocês podem ver Se você é aquela pessoa Que só joga Fortnite Pode comprar aí o Mate 40 Pro E não utilizar o serviço do Google Mas Acho difícil né Possivelmente a gente Quer jogar mesmo Tudo Tudo Que tiver disponível Para a gente Até porque Quando compramos Um smartphone caro Assim A gente quer aproveitar Ao máximo Está aí ó Já dá para ver né Que roda perfeitamente Já está aí na parte do balão De boaça Sem nenhum travamento E é isso galera Deixa eu sair aqui Deixa eu fechar também Fortnite aqui No multitarefa Para não ter problema E vamos dar aí Um apanhado geral Dessa maravilha Galera Com relação Ao design Não tenho do que reclamar Achei lindo E usaria de boaça Com meu smartphone pessoal Muito estiloso Muito bonito mesmo Pegada excelente A tela compõe muito bem O design desse smartphone Vocês viram o Face Lock aqui? Olha a posição que está aí Se ainda assim ele desbloqueia É bizarro Bizarro Vou tentar aqui Utilizar o leitor de impressão digital Também funcionando muito bem Essa tela Mais uma vez Está espetacular Dessa nova linha de smartphones Eu acho que é o mais bonito Que eu já tive aqui Essa tela Está muito top O aproveitamento sensacional Essa tela bem cascata Bem edge mesmo Ficou linda Gostei demais Temos um Android 10 Já na MUI 11 Temos 220 GB disponível Para utilização O áudio É um áudio estéreo De excelente qualidade Se não for o melhor É um dos melhores Que já passaram aqui Pelo canal Que mais? Câmeras As câmeras eu gostei A qualidade da fotografia Em si está excelente O nível de entrenamento Realmente é De um smartphone Que foi eleito O melhor do mundo Mas o equilíbrio de branco Eu não sei se o Dex ou o Mark Leva isso em consideração Mas olha Eu não gostei nada Nada E é preciso sim Fazer um ajuste Nesse equilíbrio de branco Que nas fotografias Do Huawei Mate 40 Pro O zoom está incrível E tudo mais Sim É um espetáculo As câmeras do smartphone E sim A câmera frontal Está simplesmente Sensacional E esse sim Eu concordo Ser a melhor câmera frontal Do mundo Tá beleza? Mais o que? Ah claro Poder de processamento Está incrível Simplesmente Surreal A fluidez Desse smartphone Vocês viram ali Em Fortnite Que ele roda perfeitamente Teste AnTuTu Monstruoso E é isso galera O aparelho está Simplesmente sensacional Mas é aquilo Falo com toda Sinceridade agora Se ele tivesse Serviços Google Galera Olha só Pera aí Eu anunciava amanhã Meu Galaxy Note 20 Ultra E ficaria com ele Como meu smartphone pessoal Mas assim Sem pensar duas vezes Utilizaria de boassa Como meu smartphone pessoal E já seria meu aparelho De uso pessoal Desde o lançamento Se tivesse o serviço do Google Agora Por não ter o serviço do Google Para mim Fica insustentável E para mim Não dá mesmo Para ter um aparelho desse Como uso pessoal Existem métodos Para colocar o serviço do Google Existe É certo De conseguir Não Eu mesmo Tentei colocar aqui Antes de fazer o unboxing E não obtive sucesso No método Que estava disponível Pode ser que amanhã Seja lançado Um método Que realmente Dê para colocar Mas até então Pelo menos Eu Não achei Tá beleza Galera O unboxing foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Dê sóinha Se não gostou Dê sóinha Também não custa nada Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera Música 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 Música